Esse é o Mandelão das Ruins, é sucesso com a Mulherata Ai, vagabundo! É o digreto negroso. Isso só no mundo não mostra, porque nós é a mídia, pô! Vem por cima, казona, toma, toma da Xeré e fez que soma, toma, 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 toma ... Hoje au Matéu profissional, experiente no boquete Ela é puta conhecida, a maior famosa da 17 H.C. Bomba Kelly Toma, 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 toma serena Vai vagabundo, é um jeito irreduoso, isso a dor não mostra, porque nós é a mídia porra Vem por cima, vem que sona, toma, toma da seré Vem por cima, vem que sona, toma, 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 toma da seré Hoje a Maquel, profissional, experiente no boquete, ela é puta, conhecida, maior famosa na 17 H.C. Bom Maquel, H.C. Bom Maquel Toma, 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 toma da seré Vai vagabundo, é um jeito irreduoso, isso a dor não mostra, porque nós é a mídia porra HA 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 HA! Obrigado.